material que vamos utilizar. Vou usar a linha Amigurumi, uma vermelha, uma branca e uma verde. Vou usar também uma linha dourada, esta linha chama-se Encanto. Observe que ela tem duas espessuras, nós vamos usar a espessura mais fina para fazer a nossa bolinha. Olha, então, o branco, o verde, o dourado, o vermelho. Aí, repito, o branco, o verde, o dourado e o vermelho. Então, esta é uma sugestão. A gente pode ter outras cores também. Olha só, esta está bem diferente. Esta aqui é para dar uma ideia de cor para vocês. Vamos usar uma bola de isopor de 6 centímetros. A agulha de tapeçaria, eu gosto de usar a 2,25 para a linha Amigurumi, uma agulha de tapeçaria, uma tesourinha e marcador. Então, vamos lá? Vamos, então, começar com o anel mágico. Já falei em outros vídeos que existem várias maneiras de fazer o anel mágico. Eu gosto de fazer com duas voltinhas para ele ficar mais firme, mas aqui no meu canal já tem um vídeo que mostra como está. Vou colocar o link aqui para vocês. Aqui já fiz três pontinhos. Vou fazer um anel mágico com seis pontos. Quatro, cinco, seis. Vou fechar o anel. E nessa bolinha que estamos fazendo, diferente do Amigurumi normal, a gente vai ter alguns critérios para poder fechar as carreiras, para que ela fique bem, né, bem certinha aqui, assim, ó, nos acabamentos, tá? Então, a primeira carreira do anel mágico com seis, eu vou fechar com ponto baixíssimo. E pra fechar com ponto baixíssimo, pra não errar o local aqui, eu conto de trás pra frente, porque senão eu acabo me confundindo com esse nozinho aqui, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, que eu puxo de uma vez. Eu vou mostrar pra vocês um gráfico. Isso aqui está no livrinho dos Mimos de Natal, volume dois, que eu estou terminando pra vocês. Lá tem esse gráfico aqui que eu desenhei. Então, quem tem facilidade de fazer através do gráfico, vai ter, vai conseguir seguir a bolinha pelo gráfico. Eu vou falando aqui no vídeo e você vai entender melhor. Depois, eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês só de gráfico, né? Porque aí ajuda também na leitura. Então, vamos lá. Minha segunda carreirinha, que ainda não troquei de cor, olha, essa aqui está no verde. Eu estou começando essa bolinha nossa com o branco. Então, a segunda carreira, eu vou subir... Essa segunda carreira vão ter doze pontos. Eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou marcar essa terceira correntinha, pra facilitar na hora do fechamento aqui pra vocês. Essas três correntinhas que eu subi, vai ser o meu primeiro ponto alto. E eu vou fazer mais um ponto, onde nós fechamos com ponto baixíssimo, olha. Então, presta atenção, vou dar a laçada, porque vai ser ponto alto. Vou entrar aqui, olha, no mesmo lugar onde eu fechei com um ponto baixíssimo. E vou fazer mais um ponto alto. E vou seguir essa carreira com dois pontos altos em cada ponto. Ao final, você tem que prestar atenção pra não confundir um pouco aqui nesse fechamento. Então, vamos chegar lá, que eu dou a dica pra vocês. Aí, ó, dou a laçada, entro no ponto, né, pra fazer o ponto alto. Passo dois e depois mais dois. Vou fazer mais um ponto alto. Pra quem ainda não tem habilidade com ponto alto, a diferença é que a gente laça primeiro. Laço, entro no ponto, fico com três, laço, passo dois, laço, passo mais dois. Como eu estou fazendo aumento, vou fazer mais um nesse ponto. E vou dar a volta aqui. Olha, aqui é o que eu estava falando com vocês. Quando a gente chega aqui, dá vontade de fazer mais dois pontos altos aqui. Mas esse ponto aqui é o lugar onde eu já subi, onde eu fechei com baixíssimo e subi as três correntinhas. Então, se contarmos, já teremos doze, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, agora, eu vou fazer o fechamento no local onde está o marcador. Só que este fechamento, eu já vou fechar com a próxima cor, pra iniciar minha carreira três. Então, iniciando a carreira três, que eu vou começar com o verde. Eu vou lá onde estava o meu marcador, que é a minha terceira correntinha. Olha, eu gosto de pegar os dois ladinhos da correntinha. Vou pegar a linha verde, fazer a laçada e puxar o baixíssimo. Vou apertar aqui, porque... Ó, vou apertar a argolinha. Então, eu já puxei o meu verdinho. Para iniciar a minha próxima carreira, que é a carreira três. Então, nesta carreira, eu vou fazer dois PAs dentro de cada intervalo do PA da carreira anterior. Então, agora, vai uma dica aqui pra você iniciar o primeiro PA. Pra eu fazer o primeiro PA, não vai... Eu não vou simplesmente... Gente, o que eu vou fazer antes? Eu vou pegar esse branquinho aqui e vou dar um nozinho nesse verdinho aqui. Vou cortar o meu branquinho. Não vou cortar, não, porque eu vou usar ele depois. Vou dar um nozinho aqui nesses dois. Nesse início do verdinho aqui. Eu vou cortar, que ele ficou muito grande. Pronto. Assim, fica melhor de eu trabalhar. E agora, olha, eu tenho que fazer um ponto alto aqui no meio, entre cada PA. Aí, vai uma setinha. Se eu... Eu não vou subir as três correntinhas a partir daqui pra fazer o primeiro PA. A minha primeira correntinha vai ser um ponto baixo dentro já do local onde eu vou subir os dois PAs. Então, olha, puxei, fiz meu primeiro ponto baixo. Essa vai ser a minha primeira correntinha. Só pra ficar essa linha aqui verde da próxima cor e ficar mais bem feito. Então, olha, fiz uma correntinha, um ponto baixo, que foi a primeira correntinha, duas correntinhas, três correntinhas, e aqui foi o meu primeiro PA. Então, este daqui, eu vou marcar, olha, esta terceira correntinha, ou seja, a segunda, né? Porque eu fiz um ponto baixo e duas correntinhas. Eu vou marcar que vai ser a minha primeira, o primeiro PA da carreira. Agora, eu vou fazer mais um PA dentro do buraco. Olha, eu não tô pegando um ponto, eu tô pegando no intervalo entre os dois PAs. E agora, sim, eu vou completando a carreira. Vou fazer mais dois pontos altos, pontos altos, no intervalo dos outros dois PAs, ó. Um ponto alto, dou uma laçada, outro ponto alto. E assim, eu vou completar minha carreira. Entre os pontos altos. Essa carreira três é uma carreira de vinte e quatro pontos. Então, mais uma vez, você vai ter que observar se, ao final, você vai conseguir ter os vinte e quatro pontos, pra poder não errar no fechamento. Dois pontos altos em cada. Olha, chegando aqui ao final, nós vamos contar pra verificar se está correto. Mas, acredito que temos que fazer mais um ponto aqui, olha aqui. Então, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dez, nove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Tá vendo? Então, aqui é um dos meus PAs, aqui é o outro. Eu vou fazer mais um da carreira anterior, né? Então, eu vou fazer mais dois pontos altos aqui no meio, ó. E para completar os vinte e quatro. Pronto, terminei a minha carreira três. E aí, eu vou fechar lá onde está meu marcador e já vou puxar a minha próxima cor. Então, olha aqui. Entro onde está o meu marcador, que foi a minha segunda correntinha. E vou puxar a minha próxima cor. Agora, eu vou trabalhar com o dourado. Pronto. Agora, eu vou dar um nozinho no verde com a pontinha do dourado, pra facilitar a próxima carreira. Então, na carreira quatro, olha. Uma, duas, três, quatro. Na carreira quatro, que vamos fazer aqui com o dourado, terão 36 pontos. Então, vamos lá. Vou pegar o meu dourado. Já com a argolinha na agulha, eu vou fazer um ponto baixo no meu próximo ponto alto. Olha aqui. E o meu ponto alto é esse. Vou entrar e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Eu tô usando uma linha dourada, que ela é um pouquinho mais fina. Então, eu vou fazer o ponto um pouquinho mais largo, pra poder compensar. Então, agora, eu fiz um ponto baixo. Agora, olha, eu vou fazer dois pontos altos no intervalo a cada dois aqui, olha. Então, vamos prestar atenção, ó. Dou a laçada, entro no meio desses dois grupos de ponto alto, e vou fazer dois pontos altos aqui. Um. E dois. Ah, esqueci de falar com vocês, que aquele primeiro pontinho baixo que eu fiz aqui, eu vou marcar ele, ó. Marquei. Agora, aqui, vamos prestar atenção. Tem um próximo grupo de ponto alto aqui, ó. Esse primeiro, ele fica até meio escondidinho debaixo do dourado. Então, vai ser onde eu vou fazer o meu outro ponto baixo no ponto seguinte. Não vai ser nesse daqui, eu vou pular esse primeiro ponto alto. Vou no segundo, agora, eu pego no ponto, ó. Dou, entro no ponto, e faço o meu ponto baixo. Pra eu chegar no outro intervalo dos dois grupos de ponto alto, pra fazer mais dois pontos altos. Então, olha aqui, vou fazer dois pontos altos aqui nesse intervalo. Um, dois. Pulo meu ponto alto seguinte, vou no outro, faço um ponto baixo, e vou fazer um ponto alto no outro intervalo. Um não, dois. Dois pontos altos. Então, essa carreira, eu vou seguir, pulo um, faço um ponto baixo e dois pontos altos no próximo intervalo. Vou completar aqui essa carreira e volto com vocês. Chegando aqui ao final também, nós vamos observar o fechamento. Então, olha, tá vendo que eu tenho um grupo de dois peás aqui, e outro grupo de dois peás aqui. Então, está faltando dois peás dourados aqui nesse intervalo. Então, olha, eu entro e vou fazer dois pontos altos. Então, aqui, olha, eu cheguei, aqui é uma dúvida comum que aparece, olha. Eu cheguei, eu estou com um ponto alto aqui em cima e um ponto baixo aqui embaixo, ó. Só que, não tem problema, é como se eu fosse fazer o próximo ponto baixo. Mas como ele já existe aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo onde está o marcador, olha. Só que esta carreira, esta quarta carreira, diferente das outras, eu vou fechar com a mesma cor. E logo, vocês vão ver por quê. Prontinho, olha, minha bola está se formando. Já tem uma, duas, três, quatro carreiras. A quarta carreira com 36. Agora, chegamos no limite da bola. Então, minha carreira vai continuar com 36, mas vamos fazer outro desenho. Agora, eu vou mudar pra cor vermelha. A minha quinta carreira, então, olha, que é esta daqui, ó. Que eu vou pegar lá embaixo pra poder fazer este desenho. Eu vou entrar com o meu vermelho. Observe que minhas linhas estão ficando todas aqui embaixo, olha. Ó, observe que minhas linhas estão ficando todas aqui embaixo. Eu vou deixando elas aqui pra eu não precisar pegar outra linha depois pra poder iniciar quando eu for reutilizar a cor, né? Utilizar novamente a cor. Então, agora, nós vamos passar pro vermelho. A carreira anterior, a carreira quatro, eu puxei a argolinha da mesma cor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma laçada no vermelho e vou trazer ele aqui. E vou lá dar o meu nozinho entre uma carreira, entre uma cor e outra. Dei o meu nozinho vermelho e no dourado. Agora, eu vou começar a trabalhar com a cor vermelha. Esta carreira, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer dois pontos baixos, um por cima, né? Sobre os dois pontos altos da carreira anterior. E depois, eu vou fazer um ponto alto em cima do ponto baixo que eu fiz na carreira anterior. Então, vamos ver. O dourado, não sei se tá bom, acho que tá, né? Pra enxergar. Então, olha aqui. Este e este, ó, são os dois pontos altos que eu fiz aqui no intervalo da carreira anterior. Então, eu vou entrar no primeiro. Aqui, eu vou pegar no ponto mesmo. Olha como eu pego um ponto baixo normal. Vou fazer um pb aqui. Vou no segundo. Vou fazer outro pb aqui. E agora, eu vou fazer um ponto alto pegando lá embaixo, olha. Eu vou lá embaixo, na carreira verde, onde tá esse douradinho aqui. Estico. Ó, vou de novo. Vou fazer a laçada, porque é ponto alto. Entro no pititinho aqui, olha. Laço, fiquei com três. Estico pra levar ele lá pra cima. Passo dois e passo mais dois. Agora, olha, eu vou fazer de novo dois pontos baixos pegando no pontinho certinho, olha. Um e dois. Agora, um ponto alto lá embaixo, ó. Lacei, vou lá embaixo. Agora, dois pontos baixos. Me pegando no pontinho. Um, dois. Agora, um ponto alto lá embaixo. E assim, eu vou completar essa carreira, também terá trinta e seis pontos. Uma outra dica aqui nessa carreira, olha. Eu vou fazer meu ponto alto, tá vendo? O ponto alto, ele vai ser nesse ponto baixinho aqui, ó. Quando eu faço ele, esse ponto alto, ele cobre o ponto baixo. Fica escondidinho aqui. Então, você tem que tomar cuidado pra não pegar ele de novo. Dois pontos baixos e um ponto alto lá embaixo, esticando. Assim, eu concluí a minha quinta carreira. Na carreira anterior, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês onde que a gente vai colocar o marcador. Olha aqui. Esta daqui foi a argolinha que a gente fez puxando o vermelho. É nesta daqui que deveria estar o marcador. Então, ó, no primeiro vermelhinho, eu vou lá e vou fechar a minha carreira cinco com a mesma cor. Agora que eu utilizei todas as cores, olha, um, dois, três, quatro, cinco. Tô na minha carreira cinco. Eu vou começar a repetir. Então, agora, eu vou voltar a trabalhar com o branco. Olha, branco, verde, dourado e vermelho. Eu vou fazer a minha sexta carreira com o branco. Agora, o desenho da bola, ele já acabou. Agora, olha, eu vou começar a trabalhar só com ponto baixo, pra poder chegar na metade da bolinha. Então, eu vou pegar o meu branco, que tá escondidinho aqui de baixo, vou pegar o branco, vou dar uma laçada e vou seguir essa carreira com um ponto em cada ponto, ó. Então, agora, não tem mais mistério. É um ponto baixo em cada, mantendo os 36 pontos da carreira. Vamos fazer um branco, um verde, um dourado. E se precisar, a gente faz também um verde. Vou completar esse branco e volto. Pronto, fechei o branco. Olha aqui, como vamos fechar a carreirinha seis. Onde eu fiz a laçada da cor branca, eu faço um baixíssimo branco. Aí, eu venho com a minha próxima cor, que é o verde. Aqui, ó, vou seguindo a mesma sequência. Faço uma laçada pra poder começar a carreira seguinte, que será... Olha onde eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, eu fechei o baixíssimo. Aqui, eu já começo com um... Cuidado pra essa linha aqui não ficar estigada e dar repuxada. Vou começar com um ponto baixo em cada, na carreira sete, mantendo os 36 pontos. Meu primeiro ponto da carreira sempre vai ser aquela laçadinha que eu dei aqui. Pronto, completei minha carreira sete com o verdinho. Agora, olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou cortar o verde, que eu não vou usar mais pra desembolar um pouquinho. Vou cortar o branco, que eu também não vou usar mais. Tirar ele daqui. E aí, agora, eu vou ficar, olha, só com o dourado. Ixi, esse trem que tá estranho aqui, ó. Vou cortar também. Vou ficar só com o dourado e com o vermelho, que é o que eu vou usar agora. Gente, observa aqui, o fechamento dessa carreirinha, ó. Aqui é onde eu fiz a laçadinha e aqui é o meu primeiro ponto da carreira. Então, eu vou puxar o baixíssimo, vou fazer a laçada com o dourado. E vou pegar o meu primeiro pontinho pra poder seguir minha carreira. Então, nesse fechamento aqui, gente, vou dar uma dica aqui. Se você tiver dúvida aqui na hora de fechar, você pode seguir em espiral, se você quiser. Mas, se você quiser fazer esse fechamento e tiver dúvida, conta pra ver se tem sempre os 36 pontos. Pra você não fazer nem aumento, nem diminuição nesse encontro aqui e saber direitinho qual ponto que você vai usar pra poder fechar. Mas, o meu primeiro ponto será esse daqui, olha. Esse primeiro douradinho. Eu vou seguir de novo até completar essa carreira aqui douradinho. Pronto, completei a oitava carreira. Como eu mostrei pra vocês, olha, esse primeiro. Então, eu vou lá nele, puxo com o baixíssimo e dou a laçada com o vermelho, que vai ser a minha próxima cor da carreira. Pra poder arrematar esse douradinho aqui, que ele é muito, ele desliza muito, eu vou fazer essa última carreirinha de ponto baixo, abraçando, pegando, conduzindo esse fio aqui por trás, olha, pra que ele já fique arrematado. Dos outros, eu não fiz isso, porque não corre o risco de soltar, não, que ele não desliza como o dourado. Então, a minha última carreira, eu também vou fazer um ponto baixo em cada, em cada ponto, mantendo os meus 36. E esta será a primeira parte da minha bolinha. Vou chegar no final e volto. Olha, eu conduzi o dourado até o final, sem querer, mas não teve problema. Não tem problema não, é até melhor que ele fique mais preso. Aí, já posso cortar esse dourado aqui. Então, cortei o dourado, vou fechar com um ponto baixíssimo nesse vermelho aqui, ó. Posso também cortar o vermelho. E vou puxar o meu fio. Está pronto a minha primeira parte da bolinha. Eu vou fazer um arremate aqui, ó, pra vocês. Vou fazer aquele arremate invisível, que tem um vídeo aqui, que eu ensino. Olha, eu vou pular o meu ponto seguinte, vou no outro, de fora pra dentro, e volto no último pontinho, passando pra lá. Eu perco o degrauzinho, minimizo o degrau, e fica bem bom. Eu vou colocar o link aqui desse arremate pra vocês. Então, olha, como eu já falei com vocês, a bola, ela é feita em duas metades, pra que fique igualzinho. Porque a diminuição nunca é igual ao aumento. Então, olha, eu vou pegar minha bolinha, vou vestir nela, ó. E aqui, eu já estou com a metade da minha bolinha pronta. Então, agora, eu vou fazer a outra metade, e vou voltar aqui com vocês, pra poder costurar um lado e outro. Tá vendo? O que a gente procura fazer naqueles acabamentos, é uma maneira que fique bem disfarçado aqui, fique bem, bem legal o local onde a gente faz o acabamento, o fechamento da carreira, né? Então, já volto com a outra metade pronta, pra gente poder unir. Prontinho, fiz uma parte que encaixamos aqui, cortada e arrematada. E fiz a segunda parte. A segunda parte, eu arrematei, coloquei um fio longo. Esse fio, você pode medir ele, dando três, uma, duas, três voltas em volta da bolinha. Eu coloco um pouquinho a mais pra garantir que é o suficiente pra gente costurar nossa bola. Então, ao final, você confere se tem 36 pontos aqui e 36 pontos aqui. Aí, eu vou colocar minha bolinha de isopor dentro. Cobrir as duas partes, a bolinha de isopor, com as duas partes tecidas. Você pode fazer com enchimento também. Se você fizer com enchimento, pode ser que ela não fique tão redondinha. Por isso que eu gosto de fazer com a bolinha de isopor. Mas, pode ser feito com enchimento. E aqui, olha, nós vamos pegar ponto por ponto, pegando dos dois lados de cada um dos pontinhos. De um lado e de outro. Então, vamos pegando, olha, de um lado para o outro, pegando todos os pontinhos. Como eu falei, ao final, você confira pra ver se tem 36 de cada lado. Assim, quando chegar lá no final, você não vai errar. Vão encontrar os 36 pontos de um lado da bolinha, com os 36 pontos do outro lado da bolinha. Eu vou rodar, vou chegar aqui até o final, e volto aqui com vocês. Prontinho, olha, demos a volta em toda a bolinha, e deixei o final pra fazer junto com vocês. Então, aqui, eu vou pegando pontinho por pontinho. Aqui, encontramos os 36 pontos de um lado, com os 36 pontos do outro. Ao final, eu vou usar essa própria linha que eu estou costurando, pra ser o local onde eu vou pendurar a minha bolinha. Então, eu coloco a alcinha no tamanho que eu quero, vou aqui na base, pego um ponto, olha, e dou um nozinho. Ó, puxo sem fechar, entro com a minha agulha por dentro e dou um nozinho. Se quiser, pra garantir, dá até mais um, mas eu acho que é nem necessário. Ó, aí, depois que eu dei o nozinho, eu enfio pra dentro. Se você quiser garantir, entrar até por dentro do isopor, pra ficar bem firme, você entra por dentro do isopor, cortei a bolinha, e ela está prontinha. Olha só. Não fica linda? Aí, você pode brincar com as cores. Olha, eu fiz esse tom, este tom. Aí, você pode usar pra enfeitar a sua árvore, pra poder presentear. E não é tão difícil, não é? E não é tão difícil, não é? Tchau, tchau.